Fala aí galera, tá? Todos os voltando aqui com o gameplay de Planets Fest Zombies 2 E vamos continuar fazendo aqui a vida moderna Fazendo agora o dia 22 E mais pétalas, não acaba E ele também falou, ah oi, acho que é uma daquelas grades de combi plantas de novo Penny Tá, não dou mais ver, é aquela de ficar fazendo 3 né Foi Beleza Toca nas plantas, tá, tudo bem E se eu fizer assim já começa bem E assim também já começa bem Eu acho Fazer assim Quando você faz 4 O que que acontece? Ele já vai o... Como se fosse o reforço, né? O adubo Então, as vezes Aqui ó, vai fazer Deixa eu trocar esses cogumelos pequenininhos Por algo melhor Porque eles Morre muito fácil Aquele pequenininho, né? Ó, vou fazer aqui, ó Pegou um monte Tem raios aí Tá Tem que fazer 75 trocas dessa Vê se faz uns Combo Ah, comeram ali, nem vi Onde que eu quero fazer? Ah, é aqui ó Combo ali? Ih maluco, não come isso não Os caras não estão morrendo Preciso trocar mais Opa, combo aí Não tá pegando mais nenhum com 4 Deve ter algum lugar ali Eu tava querendo economizar ali Que eu vi um monte junto, mas Melhor não Tentar economizar não, era Porque os caras estão comendo tudo Ah, 4 4 Aqui também vai Coisa não Tem o que eu preciso Aqui comeu duas ali, ó Ah, já posso trocar isso aqui, ó Vou tirar o duplo Tá Aí vai dar uma A moralzinha Salvei ali Ih, agora não vou conseguir Ah, 4 Só que não na fila que eu preciso Que era ali em cima Precisava de 4 naquela de cima Pra poder Né Empurrar aquele Ó Tava Podia ter puxado Olha o mole que eu dei, cara Tem muito mole Podia ter puxado e feito assim O cara ia andar ali Uma eternidade Não era isso que eu ia fazer Eu ia fazer 4 Mas o negócio trocou o outro Tinha duas opções Ó, de novo Agora sim Aquela fila lá em cima É o nosso problema Claramente o nosso problema Eu queria ver uma Eu sei, eu já vi essas trocas Eu queria, tava procurando umas trocas Que tivesse com 4 Pra poder dar uma moral Naquela fila ali em cima E ok Por enquanto a gente vai aos pouquinhos Ó, 4 aqui Tinha que ser 4 desse cara aqui Ah, pra fazer 4 ali Vai, sopra aí Só pra aí É, sopra ali em cima Finalmente 4 na que precisava Trocar aqui Isso Isso aí ajuda Cara, comeram aqui embaixo também Ok Ok Ahn Vamos trocar normal mesmo Tá vendo mais treta Mas vai ao normal Por enquanto Vamos ver aqui Falta 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 pouco, né Ó, agora vai jogar na tela inteira Tá Trocar aqui De boinha Trocar aqui mais uma Coisa de boinha Opa, combo Transformar em melancia Os negócios Transformar em melancia Os negócios Ih, voltou a Ameaçar aquela fila ali em cima Ih, já caiu com o banco Empurrar a fila Foi bom Foi bom Puxar aqui Também mais um pouco E morreu E morreu Ok Nossa, deixei morrer bastante aqui Na verdade Mas beleza Importante É, agora Tinha bem menos Tretas, né Vamos dar aquele Drillizinho aqui Do anúncio Beleza E na próxima Vai ganhar planta Bom, galera Esse vídeo vai ficar Por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar Os próximos vídeos De Plantas e Fé Somos 2 E dos outros jogos Do canal Não se esqueça Deixar se gostei Do vídeo Seu comentário Seu favorito Compartilha esse vídeo No seu Facebook E dá o like Na sua fanpage Do Facebook O link está aqui Embaixo na inscrição Você clica para subir mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais Do canal Para você ficar por dentro De tudo que rola por aqui E também aqui embaixo Na inscrição, galera Tem várias playlists De Plantas vs. Ombres 2 Tem a playlist aqui Da vida moderna Tem a playlist Dos últimos mundos E se você quiser Ver a playlist De todos os mundos Desde o primeiro Dá uma entradinha no canal Procura a parte De Plantas vs. Ombres 2 Lá você vai encontrar Uma playlist Para cada mundo separadinho Também vai ter as playlists Vaiso Break Pinato Yet E etc Tá ok, galera? Então é isso, galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Deão Games E fui